Roraima É só deixar o homem trabalhar Fazer mais pelo Estado todo Quando a gente mais precisa ele sabe fazer Mais projetos e recursos pra gente crescer Vou falar pra você A gente quer Romero de novo Mas uma coisa já está certa amor Já escolhi o melhor senador Eu vou votar o 5,5 Pra nossa vida melhorar Mais uma coisa já está certa amor Já escolhi o melhor senador Eu vou votar o 5,6 Pra nossa vida melhorar Romero Jugar, nosso senador de verdade